Olha só, Rosia. Morra de inveja. O que é isso, troll? O perfume francês que a mamãe comprou pra ela, eu peguei emprestado sem ela saber. Um perfume francês? Isso mesmo, Rosia. O poderoso troll vai ser a pessoa mais cheirosa do universo. Eu podia dizer que você fez errado em pegar o perfume caro da sua mãe. Mas até que você estava precisando, viu? Ah, muito engraçado, Rosia. Você é que precisa de um perfume francês para tirar esse seu cheiro horrível. Embora que eu acho que nem todos os perfumes franceses do mundo dariam conta disso, Rosia. Eu não preciso de perfume nenhum. Eu tomo banho todos os dias. Pois nem parece, Rosia. Olha só quem fala. Você e sua família é que quase não tomam banho troll. Só aos sábados. Todos da minha família tomam banho todos os dias, Rosia. Agora me dê licença que eu vou me encher de perfume. Isso já vai valer por uns quatro sábados de banho. Filho, o que você pensa que está fazendo, hein? Usando o seu perfume francês, mamãe? Usando nada. Você está gastando ele todo. Me passa isso para cá imediatamente. Que merda, filho. Você acabou com o meu perfume francês, caro. E agora como eu vou tomar banho só aos sábados, Shane? É troll. Todos da sua família tomam banho todos os dias. Ah, cala essa boca, Rosia. Puta que pariu. E agora como eu vou tomar banho só aos sábados,